Hoje aqui em casa amanheceu assim, ó, cinza. Tá todo mundo agora tomando um banhezinho, tá vendo, ó? Geral. Hora de tomar sol, toma todo mundo junto, né? Então, chuva também vai ser todo mundo junto. Vendo? E eu tô num dilema, gente. Tô começando a arrumar caixa, tô começando a arrumar isopor, sabe por quê? Lembra a reforma que eu falei? Vai quebrar tudo isso aqui, ó, tudo. Minha casa vai crescer pra trás. E aí eu vou fazer um cantinho pra elas do outro lado do quintal. Então eu vou ter que levar tudo isso por uma área que eu tenho aqui perto da minha casa, que é uma área de festa. que eu vou ter que deixar lá. Tá vendo? Mas vai ser pro bem delas. Mas eu adoro, gente, ver elas tomando banho. Não sei se é tão revigorante uma aguinha. Ainda mais vindo de Deus, vindo do céu. Aí o meu berçário, me dá uma dica aí, gente. Eu deixo ele na chuva ou eu deixo ele ali, ó, ali onde ele tá? Ó, ó. Aqui, tá vendo? Aqui caiu um sereninho e tal. Aqui fica as que não gostam de água. Dúvida se eu tiro ou deixo. Ah, eu acho que em casa o sistema é bruto. Entendeu? É natural, vamos ver. Então é isso. Um beijinho, bom dia aí, gente. Um diazinho bom pra poder mexer com planta, inventar moda. Um diazinho bom pra pra poder mexer com planta. Obrigado.